E aqui estamos tendo a oportunidade de rever um velho amigo, o seu Ivo. Seu Ivo, é um prazer estar com o senhor novamente. Prazer em você também. O senhor me fala o seu nome completo. Meu nome completo é Ivo Ribeiro Coelho. O senhor é da família Ribeiro. É. E eu conheço mais a família Coelho. É da minha mãe. Ribeiro é sua mãe? É minha mãe, é Ribeiro. E Coelho é meu pai. Tá. Falando em seus pais, qual o nome completo, o nome do seu pai? O nome do meu pai é João Coelho de Souza Filho. E o nome da sua mãe? Laura Ribeiro de Souza. Eles eram madalenenses? Madalenenses. Tudo dali. Nunca saíram dali. E o senhor nasceu em que lugarzinho aqui em Santa Maria Madalena? Eu nasci lá na... Região do Bufão? Região do Bufão. É do Bufão mesmo, lá dentro mesmo. Do Bufão. Pra quem não sabe, gente, essa região do Bufão fica numa parte alta aqui, lugar conhecido como 17. É, 17. Entre 17 vai subindo. Eu nasci cá embaixo no 17. Mas toda a região do Bufão. Aí mudamos dali pro Bufão. E saí do Bufão lá com 60 anos. Com 60 anos? É, ué. Então o senhor viveu lá seis décadas. Fiquei dentro ali. E o senhor sempre trabalhou na lavoura, seu Ivo? Sim, na lavoura. Milho, feijão, banana, bananal. Então sempre lavrador. Lavrador. Sempre, toda a vida lavrador. Meus documentos, tudo tá como lavrador. Tá tudo como lavrador e sou lavrador. Perfeito. Eu conheço o senhor desde aquela época que o senhor pegava na enxada, na foice. Isso aí, ué. Eu, ué. Ele tava com banana lá, ué. Me lembro disso? Ele tava com banana. Eu vendi muita banana pra Lionda. Pra Ari. Aquele Ari, irmão de Lionda. Ari, vernei ou vernei. Isso aí, só aí. Depois da Ari, parou, passei pra Lionda. Ô, seu Ivo, o senhor me diz o seguinte. E o senhor saiu lá do Buffon e veio morar aqui em Vila Sampaio? É, saí do Buffon e pra aqui, Vila Sampaio. E o senhor está morando há quanto tempo aqui em Vila Sampaio? Aqui? Há uns 10 anos. Uns 10 anos, né? Ah, tem. Então, sem querer, o senhor revelou que tá com 70 anos. Ah, e eu 70? Eu tô em 70 e... Eu fiz 72, eu tô dentro 73, vou fazer agora. É mesmo aí? 73 anos. Ah, seu Ivo, e o senhor faz que dia o aniversário? Hein? Aniversário é o fósforo dia 1º de setembro. Tá chegando aí no ponto 7.3. É. Maravilha pura. Que Deus continue abençoando. Amém. Que o senhor não aparenta ter essa idade, não. É, mas... Sim, senhor. Que maravilha, hein? É, ué. E o senhor lá na roça plantava o quê? Plantava milho. Sejão, banana, batata, empim. E o senhor, tinha ou tem irmão ainda? Não, não tem irmão, não. Irmão homem, não. Só tem irmão. Irmão tem duas ainda. Morreu uma, tem duas. Morreu lá em... Morreu lá em... É Rosalina. Ah, linda, Rosalinda. É, Rosalina, né? É, Rosalina, é. Tudo bem? É, ué. Ô, senhor Ivo. Me diz aí. O senhor, quando jovem, morador na roça, qual era a distração, o lazer que o senhor tinha na época da juventude? Na juventude? É, entretenimento. Não era só trabalhar. Tinha que ter uma horinha pra descanso, pra farra. Descansava, saia de domingo. Ah, ia pra onde? Ia beber, pro barro, beber, cachaça. Não ia jogar futebol, não? Não. Bola, bola no peço. Eu joguei bola uma vez. No Mirtu Mota lá, no campo lá. No outro dia eu nem andava. Todo doído. Eu falei, nunca boto meu pé nem bola. Aí eu ia pro barro, beber, cachaça. A minha vida era essa. O meu desistimento era esse. Cachaça. E cigarro. Mas, de rolo, né? Porcaria de droga, né? Mas, quer dizer, com cigarro também? É uma droga, cachaça também, né? Mas, eu ficava nisso. Eu tava passando a beber um litro de cachaça por dia. Eu vi um litro por dia de cachaça. Não tava tremendo. Falei, vou parar. Não, não. Conta isso direitinho. Parei, graças a Deus. Não botei na minha boca mais. O senhor me diz aí, o senhor me dizendo aqui, que chegou a beber um litro de cachaça por dia? Um litro eu bebi por dia. Um litro. Eu comecei a comer um litro e passei por um litro. O avião andava a noite inteira, eu varalhava um bufão lá. Eu saí de lá, pensava que era dia? Era lua clara, eu dormia e vim entrar. Lua tava clara, fazia dia. Aí falava meu cavalinho na porta, assim, cavalinho no pássimo inteiro. Eu ganhava o cavalinho, andava a noite soltando de cachaça. Chegava lá, tudo fechado do barro e lá. Eu vinha pela orete, nato, fechado. Mas, tardão da noite, tudo dormindo. Chegava aqui, falei, vou no João. João ali, fechado. Falei, já foi tudo dormido. Quando chegaram, nem queria ir pra casa lá. O golo cantando. Era duas e pouca da madrugada. Eu chegava lá, deixava o cavalinho arriado. Um dia acabaram de carriar e eu fui para o Batista Vista. Eu não tinha o Batista Vista em casa. Ia pra lá beber. Aí comprava o litro, ia pra casa. Ela ficava cantando. Orando, eu ia pra igreja também. Eu orava. Aí eu chorava. Que merda. Bebi muito, eu parei, graças a Deus. Mesmo que não mandou eu parar, Eu mesmo parei porque eu vi que estava me fazendo mal. Eu já não comia nem nada, só tremendo assim. É tremendo. Falei, vou parar com isso. Falei, Jesus, ele me tirou esse vício de bebida que eu estou. E todos dois. Aí fui dentro de um coelhinho que tem na minha casa, assim. Falei assim, ó Jesus. Aí dei três cuspidos dentro d'água. Estava falando com você, que foi verdade. E três cuspidos dentro d'água. Falei, Senhor, carrega esse vício todo que eu estou. De cigarro e de cachaça. Que nunca mais eu vou botar na minha boca. Posso estar na alegria e posso estar na tristeza. Nunca mais eu vou botar. Pelo menos eu vou botar água no fundo. Até hoje, viu. Nem cigarro, nem de bebida. Que benzo, Senhor Ivo. A turma fica bobo comigo, ó. Pô, o churrasco aí, a turma aí me ferece, meu irmão. Obrigado. Tem uns 12... Tem uns 15 anos que eu parei. Senhor Ivo, que depoimento bacana. O senhor reconhecendo aí que tinha um vício da bebida. Tinha. E já há 15 anos que o senhor deixou de lado. Já deixei, já abandonei aquilo e falei com Deus. Eu posso estar na alegria e posso estar na tristeza. Mas não bota na minha boca. Maravilha, Senhor Ivo. Maravilha. Isso aí. Muito bom ouvir esse tipo de depoimento. Isso aí. E graças a Deus que o senhor recebeu essa luz, essa bênção de largar o vício. Porque se o senhor continua nesse ritmo, o senhor não estaria mais conversando comigo aqui, não? Tinha morrido há muito tempo, ué. Eu tinha morrido há muito tempo. Eu estava vivo nada. Oh, Deus me livrou e está me livrando de tudo quanto é malo. De cavalo. Só que eu contei o cavalo. O tio pai, meu querido cavalo, caiu tudo. Me caiu comigo umas 50 vezes. De rolar para cima de mim assim. Nunca me quebrou um dedo. É, oh, nunca. Estou falando para você aqui. Deus está escutando o que eu estou falando. Oh, graças a Deus. E parei com essa bebida. E nunca mais botei na minha boca. Nunca mais. É isso aí. E não boto. Claro. Não, de jeito nenhum. O senhor está certíssimo. Nem cigarro e nem bebida. E não foi ninguém que me mandou parar. Foi Deus que me mandou parar. Deus falou comigo, para com isso, filho. E eu obedeci o senhor. Deus teve piedade do senhor e te colocou no trilho. Isso, isso aí. Senhor Ivo, me diz o seguinte. Futebol o senhor não jogava. Não, nunca jogava. Mas torcer para futebol, sempre a pessoa torce, né? Sempre a gente trouxe. E o senhor gosta com o time. Eu gosto mais do Flamengo. Ah, o meu time também. É, mãe. Não, porque se não for o senhor também, você pode falar, né? Não, o meu time também, meu time. Tem gente que não gosta. Eu boto a camisa do Flamengo, que eu tenho aí. A minha camisa. Aí eu vou para a rua e você fala comigo assim. É, vamos queimar essa camisa. A sua tem que botar fogo. Eu falei, ah, se ela botar fogo, bota na sua, Antônio. Deixa eu botar fogo, bota na sua. A minha não. Eu estou mexendo comigo, que eles gostam de brincar comigo. Eles gostam de brincar com a gente. Então, me fala aqui. O senhor está para completar 73 anos. É, 73 anos. O senhor parou de beber tem uns 15 anos. Ah, tem. Então, o senhor parou aí com quase 58 anos. E sou eu. Eu sou eu mesmo. E o senhor começou a beber com que idade? Não, rapaz, tem bem de 6 anos, né? Hã? Bem de 6 anos de idade. Mas com o período que o senhor pegou assim, ficar mais preso a bebida, o senhor tinha mais idade? Não, eu tinha mais idade. Era com 17 anos, 18, né? O senhor bebeu tanto tempo assim, senhor? Ah, bebi, ó. Porque meu pai bebia, né? Meu pai bebia. Meu pai comprava. Ele bebia em casa, garraça. Meu pai não comprava, ele não comprava a garraça. Tinha, trinca. Aí, ele pegava, ele mesmo dava nóis. Na cuia, né? Na cuia só. Dava nóis. Ah, meu Deus do céu. O seu pai fazia isso? Ele dava nóis na cuia. Nós ficava chorando. Oi? Nós chorava, perdido. Dá, me dá. Nós com 6, 7 anos. Ele, nós não fazia. Isso aqui não é bebida de criança, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, me dá, me dá. Nós fazia para ele ver a gente chorando, ligar. Mas ele, sem querer, ele ensinou vocês a gostar de cachaça. É, ensinou. É, só ensinou. Não é isso? É. Que nisso que ele dava na colher para vocês? É, ensinou, né? Isso aqui aprende, né? É. Aí, eu bebia pra caramba. Mas, ó, o mais importante aqui é destacar a sua capacidade de ter compreendido que não tinha mais o senhor continuar naquela vida. Isso aí, ó. Eu mesmo me acusei. Então, graças a Deus. Por si próprio. Legal. Que essa nossa conversa possa servir de exemplo, possa servir de referência para outras pessoas que estejam nessa dificuldade do vício. Isso aí. Isso aí. Isso mesmo. Olha, gente. O homem aí, seu Ivo, Ribeiro Coelho, 72 anos de idade. Hoje, em 1º de setembro aí de 2024, estará chegando aos 73 anos de vida, se Deus quiser, contando aqui que apesar de ter bebido muito nesta vida, hoje, desfruta de boa saúde física, mental e é uma pessoa estimada, querida por todo mundo que o conhece, por todos aqueles que algum dia trabalharam com ele, e isso que é importante, seu Ivo. Sou aí. Seu Ivo, o senhor é pai? Eu sou. Sou pai de três filhos. Três filhos? Qual o primeiro nome de cada um? O primeiro nome do Márcio aí é o Edson. O Edson? O Edson. O Márcio novo é Ivan. Ivan. É. E o do meio? O do meio é... É... Maxwell. Maxwell. É que esse é outro, eu estava com outra mulher lá de Mário de Mourão, a mim me largou. Foi para a busca de dois filhos, aí eu estava com outro, outro aqui e esse menino lá. Mas mesmo sendo de outra mulher, é filho também? É filho, é. Isso que interessa. Soivo, prazer ter registrado essa conversa com o senhor, que continue Deus abençoando. Amém. Com saúde, longevidade, para que o senhor possa contar essa sua história por muito e muito tempo ainda e para muitas pessoas. Isso aí. Não é isso? Isso aí, né? Um homem que veio da terra, trabalhou na terra e continua ainda aqui na sua terra. Santa Maria Magdalena. É isso aí, ó. Ó, nunca fui no médico. Sempre falo, meu médico, aquele é em cima. Nego, vai no médico aí. Ah, tem médico perto da minha casa ali, lá. Pochinha ali. Eu nunca vim ali. Eu não vou no médico. Meu médico é Deus. Eu, graças a Deus, falei, vou fazer o que no médico. Eu não sinto nada. O que é que eu vou, que o médico falava, o que é que você disse? Eu não sei. Eu não sinto nada, mas eu vou lá. Graças a Deus. Nunca, graças a Deus. Mas nem mediu a pressão. Não mediu a pressão. Minha pressão era alta. Então, uma vez eu bebendo, né, de mar lá, aí eu tava comendo lá no... Aí, nos pines, o irmão, trocou, me pega. Aí, fui lá no posto, me trajando lá. A pressão tava alta. Aí, mediu, tava alta. Aí. Mas então, e como é que a pressão baixou? Baixou, tomei remédio, baixou. Então, mas o senhor hoje toma remédio de pressão ainda? Eu tomo, eu tomo. Ah, eu entendi. O senhor não vai a médico para outros problemas. Mas o senhor cuida da pressão. Não, a pressão. Aí, eu tomo remédio de pressão alta. Ah, tá bem entendido. Eu não posso usar o dia nem em casa. Bem entendido. O senhor Ivo explicando que ele não tem o costume de ir ao médico. Não, não vou. Mas o senhor cuida da sua saúde. Não, não vou. Eu cuido, eu não cuido. Mas, em médico, eu não vou, não. Eu não vou. Tem médico que tem aqui, tem médico me trajando ali. Eu não vou lá, meu médico. Esses tempos, pra me aposentar, aquele Celso, você conhece, né? Celso Bechara. Celso Bechara, meu amigo? É, então. Pois é, aí ele falou que ele me chamou. Eu, Ivo, pra você aposentar, você tem que ter ficha de Madalena, ficha de Lorete, e eu falei, mano, eu tirei da ficha. Eu falei, ficha de Madalena, do posto Madalena, da Lorete. Aí, ele falou assim, agora, você inventa aí que tá tonto. Eu falei, não, você tá doido, mano. Não pode me botar, tirar uma ficha pra você ali, ó. Pra você aposentar. Eu falei, não. Ele falou, não, eu vou tirar. Você fica quieto aí. Aí, eu fiquei dentro do carro dele, eu falei, não, você não faz isso, não. Eu falei, não, eu vou tirar pra você lá. Você fica igual, eu falei, você tá passando mal. Eu falei, não, mas Deus, tá vendo que eu não tô, rapaz. Rapaz, aqui, parece uma tentação. Ele foi lá, tirou a ficha pra mim lá. É, o quê? Pra quem? Falei, pra Ivo Coelho. Ele tá meio tonto ali. Deve ser, rapaz, que eu não... Tirou a ficha, o médico chamou. Ô, Ivo Coelho. Eu falei, na mesma hora, chamou. A pressão alta pra caramba. E, você vê, subiu na hora a pressão. Foi por isso que a pressão minha subiu. Celso, Celso, você não deixou. Mas, aí, seu Ivo... Eu vou representar, mas valeu a pena, mano. O senhor não precisa estar no médico todos os dias. Não, eu não vou, não. Mas, de vez em quando, tem que verificar a pressão pra saber se o remédio que o senhor toma está fazendo o efeito, né? Eu nem pressão não vou ver lá. Não vou, não, porque eu tô bem, graças a Deus. Eu não vou no médico ver pressão nem nada. Só fui aquela vez só. Ainda tem uns 10 anos. E o remédio que o senhor toma, quem é que receita? Catoprio. Hã? Catoprio. Então, mas quem receita pro senhor? Foi no médico que receitou. E há quanto tempo tem isso? Que ele receitou esse remédio pro senhor? Ah, deve ter o quê? Deve ter uns 15 anos. E o senhor nunca mais foi lá nele pra saber se troca remédio, não? Não, não foi, não. Meu Deus do céu, gente. O homem toma remédio há 15 anos. O mesmo remédio. Não, se tá passando bem, é porque senão não tá bom ainda. Mas, ó, seu Ivo, não dá bobeira, não. Não dá bobeira, não. Qualquer coisinha, o senhor se sente diferente aí. Não, mas é. O cara não é criança, né? Qualquer coisinha, o senhor não dá bobeira, não, hein? Não, não dá, não. O cara não é criança, agora sabe, né? Se der bobeira, não. Ó. Não, é. Se der bobeira, o cara vai morar lá no andar superior. Isso aí, vai lá pra cima. E deixa a gente todo cheio de saudade aí. Ó, saúde, pai, foi um prazer falar com o senhor. Você também. E repetindo aqui, hoje é um sábado, 27 de abril de 2024. Nós estamos em Vila Sampaio, que faz parte do município de Santa Maria Madalena. Quarto distrito, Doutor Lorete. É, é. E até a próxima, se Deus quiser. Deus quiser, Deus quer. Tchau, tchau, tchau.